São Paulo e Flamengo aqui no Barundi. Dez anos depois, a briga não era pelo troféu do brasileiro, não. Era pela artilharia. Edilson Capetim estava de volta e ele queria ser o maior goleador do Flamengo. Eu cheguei no meio do ano, né, mas tô brigando aí por isso aí com o Fernando Baiano também, que já saiu. E eu espero que eu possa ganhar essa marca. Enquanto o Luiz Fabiano brigava pela artilharia do campeonato. É verdade, mas a gente tem que manter a tranquilidade, não adianta forçar, não adianta se desesperar. Tem que jogar normal e aproveitar as oportunidades que tiver. Era a última rodada. A tabela já estava fechada e o Cruzeiro já tinha conquistado o título. É um jogo festivo. Rapaz, queriam colocar o Rogério Ceni no ataque. Só pra ele brincar de fazer mais gols. Não, 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 não. Jogar no gol, que é a posição que a gente sabe na frente, é... Eu até gosto de jogar e tudo, mas é complicado, é mais difícil, não dá pra acompanhar o pessoal de linha. Os donos da casa abriram o serviço. Atenção! Diego Tardelli para o São Paulo. Mas o convidado do Rio resolveu roubar a cena. O lateral Rafael empatou. Gol do Flamengo! O abusado Edilson se deu bem. Chegada boa do Flamengo, Rafael! O Flamengo vira com Edilson! Fez 2 e se tornou o artilheiro do Rubro Negro em 2003. Gol! Gol! Edilson para o Flamengo! Pelo lado paulista, nada de artilharia. Luiz Fabiano não alcançou o dimba do Goiás, que fez 31 gols naquele campeonato. São Paulo que também está anunciando contratações pra temporada 2004. Durante a transmissão, Marcos Pérez vai falar sobre tudo isso pra você, torcedor do São Paulo. Olha a saída do goleiro, Júlio César, a primeira participação do Júlio César. Trabalhando ali o Jonatas, colocou na frente pro Ibson. Olha a escapada boa do garoto Ibson. E aí o ato da tiro de meta, a bola topou por último exatamente no Ibson. E o Fabiano Ehler deu uma declaração antes do jogo, o zagueiro do Flamengo, dizendo que vai jogar pelo Dimba. Olha o levantamento pra área. Saiu lá tranquilo o Rogério Semido. Olha a chegada do São Paulo, é boa. Simplício levantou, atenção. Atenção, o Fabiano Ehler tira. Tirou o perigo dali, Diniz. Caciba chamou a atenção da barreira. Autorizando, hein? Felipe bateu. Pegou mal na bola, hein? A bola pode ser rolada pro Anderson. Exatamente, bateu o Anderson, pegou o Rogério. Souza, Simplício vai pela direita. Souza faz aproximação. Ajeitou, bateu no travessão. Luiz Fabiano caiu ali dentro. Tirou dali o Fabiano Ehler. Caciba do São Paulo pediu o pênalti. Olha o perigo, Júlio César acompanhou. Tá brigando pela bola ali o Diniz. Lugano. Luiz Fabiano, belo toque. Souza limpou, tava querendo bater. Rolou, Lugano bateu e errou. Esse é o Fábio Santos. Buscou o jogo ali pelo meio. Simplício, Luiz Fabiano. Bateu pro gol. O goleiro vai lá. Júlio César toca na bola e evita o gol. Fabiano Ehler. Rafael vai tocar na direita. Não, ele bateu pro gol. O Edilson. O jogo era com o Edilson pela direita, né? Muita era a chegada aqui do Flamengo. O Edilson vai encarar a marcação. Puxou ali pro fundo. Brecou. Felipe arrumou. Não pode bater. Golou. Rafael. Gol. Do Flamengo. Chegada boa do Flamengo. Rafael. Gol. O Flamengo vira com o Edilson. O Flamengo tentou sair da marcação. Marca a ceda do árbitro. Saiu o Luiz Fabiano. Deu uma cabazinha nesse pênalti aí, Luiz Fabiano. O Gaciba entrou na dele. Pé direito na bola. Atenção. Defendeu o Júlio. Cega. Felipe voltou com o Rafael. Boa bola pro Felipe. Olha o Flamengo crescendo ali, ó. Felipe, boa bola. Edilson bateu. Gol. 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 Gol.